A questão do site, que você não consegue manter, Maria Urbana, eu não sei se é com relação ao custo da plataforma. Existem plataformas que são gratuitas, eu particularmente não recomendo, nem para quem vai iniciar, até porque eu tenho o seguinte princípio. Nós até discutimos isso no vídeo anterior, temos um vídeo aí falando de como eu vou fazer o planejamento do meu negócio, o que eu tenho que investigar. Então, quando você parte para uma plataforma gratuita, você dificilmente tem suporte, tem apoio, então, por menor que seja, dificilmente você tem. Tem muitos recursos que você vai precisar disponibilizar na plataforma e ela não vai ter. Então, é melhor uma plataforma paga, pode ser uma plataforma baratinha, mas é melhor uma paga.